Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo aqui pra vocês E eu vou jogar um jogo de aqui agora Desse mês não, porque ele vai travar Deixa eu ver Eu acho que eu vou jogar Sub-Nies Surf Então deixe seu like Aperte o sininho e bêêêê Para não perder nenhum vídeo Gente, eu vou desligar aqui a internet Ele funciona sem internet Aí não aparece um anúncio Bom gente, eu vou começar a falar inglês Aperte o sininho, mas o sininho não vai ter que a internet Eu sou frutinha, com��,ado em Eagles do meu amigo, , então, culo, eu sou frutinha, Eu sou frutinha, com structure meu amigo, E as coisas do meu amigo, então eu sou frutinha, Eu sou frutinha, muito loucada, E eu sou frutinha, apenas, eu sou frutinha, verão os extra 2 o que eu falei bom deixe muito like, aperte o sininho para todas as notificações não se esqueça que eu trago mais vídeos e subi na instante eu acho que essa aqui é a terceira parte não apareceu bem e isso é bom bom, 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 bom olha, espera, não se esqueça mas o mais fera ainda é para não pegar moeda, eu queria só saber isso o que é que foi bônus? o que é que eu não vou fazer? eu já estou com um jeito do negócio caí está muito rápido minha gente está rápido demais uhul, já foi bônus ae, eu vou complagar, uhul uhul, já foi bônus caí parabéns e gente, eu desbloqueei dois personagens, vou mostrar a vocês opa desbloqueei e eu dei chaves só duas chaves eu vou pegar aqui, deixa eu ver se não vai aparecer isso, muito bem olhei bom gente, eu vou mostrar a vocês os personagens que já estão desbloqueados esse já está essa aqui já está essa aqui também essa aqui eu desbloqueei agora e essa eu não sei porque ela está assim com a mão vou escolher esse daqui gente vamos lá e eu cheguei no nível 18 no nível 18 do negócio eu sei jogar muito bem, né mas a voz vai cair e agora que não cai check play bônus check play bônus check play bônus é mesmo, check play bônus por que que o tipo é bônus e assim gente eu estou aqui depois né eita, já acabou o negócio não já acabou coisa não tinha cabeça ali parabéns parabéns pra mim eu não vou pegar não olha, tem só um de dois ae 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 É isso aí. Gente, olha o cachorro como ele fica Eu fico todo se mexendo Gente, se travar Se travar não tem problema não Eu não me vou ser E gente, eu como eu disse a vocês Não clique em Como é o meu nome Não clique em No meu nome daquilo Que apareceu no início do jogo Vou botar aqui o jogo todo novo Isso aí Isso aí Ó Esse negócio aqui, gente Esse negócio de esses dois aqui Se ele ir pra lá Ó, esse negócio que já foi agora Pra aquele lado Não toquem Senão o jogo de vocês vai travar Vai, não vai pegar O jogo de vocês Opa Vai ser um monte O Pratina Prat É gente, deixem muito like nesse vídeo Apertem o sininho, né Para todas as notificações Oh Mas não vou pegar Peguei sem querer Fui atropelada Ué, 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 ué Vamos lá Eu tenho que chegar no nível Onde esses seis personagens, né Ou é Os cinco personagens Esses seis Essas seis pessoas, eu acho Pra eu chegar Eu tô no dezoito Ou no dezessete Pra eu chegar Eu tenho que fazer Muita, né Muitos pontos Eu tô pegando a moeda E gente Se você pegar a moeda Você vai ganhar Dinheiro Uma caixa Essa caixa Essa caixa O que eu ganhei Uma caixa Daí Atropessei Ó Opa Yes Yes Meuzinho Aqui Eu adosco 107 Ai Tá rápido demais Tá muito rápido Eita, era teu olhar Não Tá muito rápido os trens E ela até passa a noite Ai Ai Meu Deus Vamos pegar Essa caixa O rock Só tem oito Ó Eu tô no dezoito Quem tem o primeiro É Jack Que é esse personagem Aqui, ó Jack é esse personagem Aqui, ó Eu sei que vocês conhecem Mas eu vou mostrar Jack Eu acho que então Essa menina Esse rei Tá por último E o mesmo Eu acho que é Eu não sei Vamos selecionar ele Trocar o rock Vamos lá Uhul Vamos lá, galera Comentem aqui Se o Se o YouTube Me liberar O comentário Comentem aqui Se vocês Gostam de jogar Sobnail Se o YouTube Porque quando eu vou Postar um vídeo Meu O YouTube Ele 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 Meu nome Ele Ele Cancela O Coisa Meu nome Comentário Ele Cancela O comentário Ou não Clique nisso Se eu Clicasse Eu já Cliquei Já E ele Trava Viu Pessoal Ele Trava Olha Quase Eu não sei Por que Tem esse Um aqui No trem Caixa Muito bem Isso Isso aqui Não Eu peguei Eu só peguei Ah, tá Peguei Dez E deixa O personagem Rapidão Rapidez Rapidão Rapidez Rapidez Vou comprar Pronto Já comprei O skate Opa Quase Eu ia caindo Mas o skate Já vai Acabar Já Já Opa Mas Ainda bem Que eu tô com Skate Uh Oi Não Meu Deus Gente O personagem Tá muito rápido Porque eu peguei Aquele negócio Uh Olha Foi bom Por esse lado Tá muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido Essa aqui Eu já vou Cair rapidinho Ai Não Cai Não Cai Cai Não Cai Uhul Cai Cai E pessoal É gente É É É O que é isso Um Coisa Olha Peguei Cento E Cento E sessenta e três Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Que eu trago mais vídeos Aqui pra vocês Então Falou Tchau Galera Tchau